Eu estou com o José Valdo, que é o presidente da Associação dos Feirantes de João Câmara, que ontem participou de uma reunião na promotoria pública com o doutor Roger e outras representações do município a respeito da abertura do novo mercado. Como é que está o andamento, a liberação? Em que situação se encontra esse processo do mercado público de João Câmara? Bom dia, Vazinho. Bom dia, ouvintes que estão nos ouvindo. Graças a Deus, nós estávamos com a preocupação, o senhor prefeito realmente preocupado com a situação de não caber algumas pessoas, no caso, um machante. E, por fato, com isso, na terça-feira passada, ele esteve, estivemos novamente lá na promotoria e lá o diálogo com o promotor foi bastante interessante. E foi tanto que o promotor remarcou a reunião para a quinta-feira, que foi ontem, às nove e meia da manhã. Lá na reunião, estávamos acompanhando e representando o vice-prefeito Josafá, André Lúcia, a doutora Elayne, que é a procuradora do município, João, chefe de gabinete, Gilvan Dantas, e a veterinária, a veterinária, Regiande, e João Horácio, gerente da Terceira Usada. E também o senhor Cunha, que faz parte do técnico da Terceira Usada. E lá, realmente, o promotor deu início com a preocupação da questão do anexo, que realmente foi um pedido do prefeito para ele realmente analisar e ver a questão, porque nós temos que abrir um mercado, né? Então, o promotor foi bastante esclarecido e, realmente, como ele já vem há um bom tempo também acompanhando essa nossa luta, a luta e a preocupação ao mesmo tempo do prefeito para entregar essa obra. E, graças a Deus, chegamos, sim, num acordo para que o mercado seja aberto, né? Que é a parte do anexo lá, que a gente vai, realmente, é ocupar as pessoas que não cabem dentro, realmente, ali da pedra, né? Ou num box lá. Então, ficou decidido, realmente, para o dia 14, ser, realmente, o sorteio lá, né? É distribuir a entrega lá dos box e, dia 24, ser a inauguração, né? Que, vendo isso aí, também, a gente já vem, também, organizando a nossa feira, né? Em a questão, também, como presidente e coordenador de feira e mercado, a gente, também, já vem com essa preocupação já há um bom tempo. Já, essa quarta-feira que passou, fez oito dias que eu fiz reunião com o pessoal que, realmente, coloca as bancas, aluga as bancas, que é o Jovem Deda e o Eduardo. E os meninos estão tudo de acordo, né? Estou já aguardando, realmente, a ordem do prefeito para a gente já começar, eu acho que dia 22, por aí, já começar a organizar, né? Porque tem que ser, antes, a organização para a feira acontecer, dia 24. E, graças a Deus, a gente está, já bem, já, dentro dessa questão, já preparado para poder, já dar o primeiro passo. Antes dessa primeira feira, já realizada o novo ambiente, no mercado, irá acontecer solenemente uma entrega da obra à comunidade. É, vamos entregar os postos, dia 14, né? Para a noite, né? Ser a inauguração, né? O prefeito, com certeza, vai colocar uma banda lá para poder apresentar, realmente, essa obra que merece, né? Uma obra dessa que, há muito tempo, a gente vem lutando para, realmente, realizar, né? O prefeito, graças a Deus, está feliz, né? Com a visita, viu, Vazinho, também, com a visita do promotor, doutor Roja, até o mercado, né? E lá, saímos mostrando o mercado, levei o promotor também até a Câmara Fria, né? Realmente, chegando lá, a Câmara Fria cheia de carne. Então, quer dizer, o promotor, na sua entrevista que deu lá, realmente foi bastante feliz com o que, realmente, ele viu, né? Então, está aí o prefeito, Vavá, está, realmente, e parabéns com o que, realmente, o promotor, já, ele só tinha ouvido falar, mas, quando ele viu, realmente, a realidade daquela obra, ele viu, realmente, a importância que a nossa cidade e a sociedade está para receber. Ok. O órgão de saúde pública, que é a terceira unidade regional de saúde, a terceira USAP, através do técnico Cunha, já tinha dado um laudo técnico favorável, que atendia às recomendações do Ministério da Saúde quanto à questão de higiene. O promotor, em loco, fez a visita e constatou, também, o cumprimento das determinações e, assim, está a atua funcional do mercado, que, agora, já tem uma data, né? Fazer volta para o dia 24 e a primeira-feira. É, provavelmente, né, a inauguração sendo entregue, realmente, dia 14, a distribuição dos botes, né? Aí, vamos aguardar a determinação do prefeito para, no dia 24, já acontecer a primeira-feira, né? E, à noite, a inauguração. Ok. A gente agradece e parabeniza a todos os setores e todos os segmentos que se empenhavam, né? Nessa luta, nessa conquista para o município de João Câmara, que vai ganhar um centro de abastecimento do mercado público de João Câmara com padrões de higiene e qualidade de serviço muito menor do que o atual. Nós nos colocamos à interna expulsão para qualquer eventual necessidade que o município possa ter. Ok, Vanzinho. Obrigado por essa oportunidade, né? E aí, só tem a ganhar a nossa população, que realmente merece ter um mercado da forma que estaria o prefeito feliz e a entregar essa grande obra. Muito obrigado. Ok, nós acompanhamos todo o processo para você que está em casa, acompanhar o andamento dessa inauguração, dessa entrega dessa obra à comunidade. Evanoel Atalimba para o RTV Agendal. Brasil Tchau, tchau.